O instante que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Arde e limando dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é E encontrei meu destino E que sou tudo que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque me dei meu amor E meu amor você tem Eu não consigo ficar Nem ao menos sonhar e amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos O precisa, o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos E eu preciso, o outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Ontem retornei Na areia Branca e ardente Então te esperei Ouvir teus risos E era ouvindo Como uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei O mar Só por ti E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chamei E eu chamei 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 E o mar Só por ti Simbora mais uma pra arrebentar com meu coração Alô, Galadinho É o que dão de uma Simbora Simbora mais uma pra arrebentar com meu coração É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como a mala em minha vida Passou Mas deixou A marca De uma grande dor Meus ítolos Você foi o caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando Me deixando Só saudade No meu peito Ainda invade A vontade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Palmas pra Alô, Galadinho Você tá doido É uma honra Alô, Galadinho Obrigado, gente Com a gente Obrigado, Goiânia Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Muito obrigado